O jeito de se manifestar tem mudado bastante, em função das redes sociais. A gente sabe do engajamento que elas nos acabam proporcionando, mas o ambiente virtual não é vida real. E a vida real, a gente teve uma prova de quanto compromisso estão dispostos a assumir os bauruenses e também cidadãos de cidades vizinhas. Parabéns a cada um que se apresentou ao longo da Nações, várias avenidas aqui nessa supercarreata. Um grande buzinaço tomou a Avenida Nações Unidas. A fila de carros se estendeu por cerca de 8 quilômetros. Nas janelas, bandeiras do Brasil, mensagens de apoio à prefeita Suelen Rosin e contra o governador João Dória. Um carro de som conduziu a carreata pedindo a abertura imediata do Hospital das Clínicas. Motociclistas também participaram do protesto. Esse ambulante aproveitou para lucrar no momento em que a cidade foi obrigada a fechar o comércio. O helicóptero Águia da Polícia Militar acompanhou a manifestação, que foi pacífica. Essa produtora de eventos trouxe a filha, de 7 anos, para apoiar a carreata. Nós tivemos que nos adequar. Eu saí da área de eventos, fui para restaurantes e bares e agora até esse setor fechou. Nós não queremos muito. A gente só quer a nossa dignidade de volta. A gente quer trabalhar. A gente quer trazer o sustento para os nossos filhos, para a nossa casa. Agora é mais essa. O governo fechar, fechar leitos e nós como que ficamos. Sim Comércio, a Senag, redes de supermercados e comerciantes de Jaú também marcaram presença. Não aguentamos mais levarmos o fardo sozinho. Não ligamos de fechar, mas desde que feche em todos os setores. Indústria, posição civil, bancos e pedágios. Porque só o comércio é que leva o fardo. Nós não aguentamos mais isso. Por isso nós tivemos questão de trazer a caravana aqui para apoiar o decreto assertivo da Suelen. Neste momento, os manifestantes pararam a Avenida Nações Unidas, sentido centro, em frente a um dos cartões postais da cidade, o Parque Vitória Regia. Eu estou aqui para defender a nossa cidade. Eu sou empresário também e vários amigos e empresários foram prejudicados. A prefeita Suelen está tomando as medidas corretas. Mas a gente está vendo um jogo político para prejudicar cidadãos, famílias, empresários. Estão colocando a responsabilidade do Estado em cima dos empresários de Bauru. Isso não é justo. Bauru é uma cidade de comerciante, não é cidade de indústria. A cidade está sofrendo muito em 2020. Várias e várias empresas sepultadas em Bauru. Nós não podemos permitir mais uma vez isso. E a principal reivindicação que a gente mostrou, inclusive, em algumas faixas que foram colocadas em caminhões, é o hospital das clínicas. Há uma justificativa para a nossa reivindicação, que é a de que uma capacidade imensa não pode se manter ociosa do jeito que está. Trouxemos no começo do Balanço Geral, sábado, no Balanço Geral Especial, que tem por característica muito mais entretenimento. Nós tivemos um Balanço Geral estupendo, especial de sábado, por conta da verdade, as participações da prefeita Suelen Rosinho, das nossas autoridades, mostrando isso. Será que Bauru é tão pura e simples uma cidade desobediente? Será que nós estamos num momento só político partidário? Está diante de quem quiser ver em Bauru as margens dessa avenida, aquilo que nós mostramos no começo do Balanço Geral, o Hospital das Clínicas da USP, construído há pelo menos um quarto de século, de século, para ser isso, o Hospital das Clínicas, para ter ali o Centrinho à grandeza.